Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu e cara, quando você acha que não tem mais o que inventar no jogo, os caras me criam um mod de telefone. Você vai ter um smartphone no Stardew e cara, o negócio ficou bom. O negócio ficou bom, vai por mim. A gente vai poder fazer ligação para os outros, obviamente, mas tem outras coisinhas que esse smartphone faz aí. É melhor que um iPhone o negócio, o negócio é bom, vai por mim. Então já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você está chegando agora, que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Estava até pensando aqui, será que vai dar para passar um trote para o prefeito? Vamos descobrir esse negócio agora, que o nosso celular está na mão aqui, vamos ver. Tem aqui um botãozinho novo e, ô louco, abriu um celularzinho na tela aqui. Dá até para mexer, olha só, dá para mexer na tela. Eu já andei dando uma olhadinha aqui para mostrar para vocês o negócio já mais certo. E se liga aí, tem aqui temas, dá para personalizar o celular. Tem aqui a capinha rosa, ô louco, a capinha rosa aqui, cara. Tem aqui um irídio, galinha, stardrop, fragmento prismático, gostei. Tem um rosa aqui sem esse frufruzinho, sem esses desenhinhos. E tem o tema branco, capinha branca ou preta. Eu vou escolher uma que combina mais com a minha personalidade aqui, é claro que eu vou escolher... Ô louco, tem alguém me ligando aqui já? O Lairos? Como assim? Vamos atender, vamos atender. Oi Edu, como você está, meu jovem amigo? Estou bem, cara. O cara é parceiro, o Linus é muito legal. Eu não sei por que o pessoal da vila não liga para ele, cara. Como assim? Só isso, o cara me ligou só para me perguntar se eu estou bem, cara. Eu estou até emocionado, cara. O cara se preocupou comigo, eu abri no vídeo, apareceu a ligação do nada aqui. Cara, não estava nem planejado, eu gostei demais, cara. Mas vamos seguir, vamos seguir. E o fundo tem dois papel de parede aqui, deixa eu ver. Tem o rosinha de coração aqui e as nuvenzinhas. Eu vou deixar a nuvenzinha para não ficar muito rosa. Vamos andar lá para fora, vai. A Hayley está aqui fora, vamos ligar para a Hayley? Será? Mas a gente está muito perto, né? Vamos tentar ir um pouquinho mais longe aqui na fazenda. Vou abrir o celular, vou ligar para ela. E ó, tem uma lista grande de contatos aqui para a gente poder ligar aqui, vamos ver. Cadê a Hayley? Está aqui do nosso lado. Vamos fazer uma ligaçãozinha para a nossa esposa. E ela não atende, não quer falar com a gente. Será que está sem sinal o negócio aqui no meio do mato, né? Vai ficar sem sinal. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para longe. Um lugar que mais tem conexão com o mundo aqui, com todos. Inclusive tem conexão com o mundo dos mortos até. Que é o cantinho do vovô. Quando eu era criança eu passava alguns trotes aí. Eu sei que é muito feio, crianças não façam isso. Mas era algo mais ou menos assim. Alô, você trabalha com roupas? Não? Ah, então você trabalha pelado? E tinha outro que era mais ou menos assim. Tem um carro cor de gelo na frente da sua casa? Não, não tem não. Ah, então foi mal, ele já derreteu. Ou para piorar as coisas. Alô, a Clara está? Não, não está não. E a gema? Deixa eu ver cliente... Emily, vamos ligar para a Emily, vai. Oi Edu, estou com um pouco de preguiça hoje. A preguiça está feia aqui hoje, mas ó, trabalhar, filha. Vamos trabalhar, não tem jeito não. Só isso. Já acabou, Jéssica. Ih, não atende, desliga a nossa cara, ó. Muito bom. Deixa eu ver, eu vou ligar aqui para quem? Para a vovó Evelyn. Oi Edu. George sempre fica um pouco menos mal-humorado no verão. O tempo quente amacia os ossos dele. Nossa, muito bom. Você pode não perceber, mas eu percebo. Eu conheço há 60 anos, já faz 84 anos. Beleza, falando com a vovózinha aqui só para bater um papo aqui sobre o vovô George, que está com os ossos aí cabulosos, aí doendo. Vamos lá para a cidade agora para ver o que o pessoal está fazendo. Está aqui. Olô. A Pan passa, ela passa dos melhores momentos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar para a Pan aqui. Vamos lá. Cadê a Pan na lista de contatos? Deveria estar escrito Crush aqui, ó, ao invés de Pan. Ah, é o seu Edu. É, sou eu. É, tá ligado? Precisa de minha ajuda ou algo assim? Não, só estou ligando para te encher o saco mesmo, Pan. Ela veio trabalhar aqui. É só no StarJunk que os caras colocam uma pessoa que bebe e depois vem dirigir o ônibus. Ó, tá certo. Pelo que eu estou percebendo aqui, é como se você não precisasse ir até a pessoa para conversar com ela. Não tem um diálogo diferente por causa do celular. Mas, facilita o trajeto, né? O que você economiza de tempo para achar alguém e você já ganha amizade com a pessoa. Você fala com ela e o coraçãozinho pode eventualmente subir. Você vai ganhando uns pontinhos de amizade por cada fala aqui, né? No caso, a ligação. Então, já é uma mão na roda aí para quem gosta de jogar com mod. É verdade. Mas vamos lá. Vamos continuar procurando mais pessoas aqui e tentar fazer uma ligação. A Marni passando aqui agora, hein? Vamos ver. Eu vou ligar para ela. Eu vou ligar para ela do lado dela. É uma coisa bem besta de se fazer, mas é o que eu vou fazer. Minha lista de contatos. Marni, Marni aqui. Oi, Edu. O meu sobrinho, Shane, está morando aqui em casa há alguns meses. Ele me ajuda com as galinhas, então não posso reclamar. Muito bom estar morando junto com você. Tem que dar uma ajudinha, né? Como assim? Vai lavar uma loucinha, vai cuidar da galinha. É, ué. Para quem mais que a gente pode ligar aqui? Deixa eu ver. Ligar para o Gus. Gus é gente boa. Gus é gente boa. Faço pratos diferentes toda semana, então não se esqueça de conferir de vez em quando. Falou de comida comigo, cara. Tá certo. Vou passar sim. Você pode provar algo espetacular. Ó, Masterchef aqui. Horrível. Certo, vejo você por aí. É nóis, Gus. Eu liguei para ele bem ao meio-dia aqui. Mas uma vantagem que tem é que, por exemplo, eu poderia falar com o Gus antes do meio-dia, que é o horário que ele sai do saloon, entendeu? Ou se ele estiver fazendo outro trajeto. Mas dá para falar com as pessoas antes do horário. Por exemplo, 6 horas da manhã eu ligo lá para o Sebastian, que está na carpintaria lá longe, e eu consigo falar com ele. É muito mais fácil, cara. Eu gostei dessa comodidade. Agora vamos ligar para o gado. Vamos ligar para o gado. Oi, Edu. Você vai deixar ela muito feliz com isso? Com o quê? Com o quê? O que ele quis dizer com isso? Eu vou deixar ela muito feliz com o quê? Ah, tá explicado. A reuniãozinha aqui. Os caras deviam estar falando mal de mim. Vou deixar ela feliz com o quê? Os caras deviam estar colocando um parzinho de chifre na cabeça aqui para tirar, já que eu entrei para o clube aqui outro dia. Esse filho da mãezinha não quer falar comigo. Deixa eu ver esse velho aqui. O bicho... Eu falo com ele e estava tremendo ali. Mas beleza, vamos usar o celular. Deixa eu ver quem que está aqui do lado. A mulherada está praticando ali uma aeróbica, uma ginástica, a Emily só, na dancinha. E eu vou ligar, vou interromper. É claro que eu vou ser chato e vou atrapalhar. Oi, Edu. A risadinha falsa dela que eu não aguento. Se quiser fazer amizade com meu marido, não quero. A melhor forma é dar risoto de samambaia. Muito bem, pode deixar que eu não vou dar risoto para ele nunca, que eu não estou afim de fazer amizade com um quente de jeito nenhum. Deixa eu ver. Ah, Caroline... Ah, Caroline... Eu vi umas frutas silvestres na floresta recentemente. Hum, já sei que coisa silvestre que ela estava achando na floresta. Coletar recursos pode ser um jeito divertido de ganhar algum dinheiro. Ou você pode usar o que encontrar, como presente ou comida. Caroline dando dicas excelentíssimas para iniciantes aqui. Opa, está tocando aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Shane ligando. Como assim? Vamos ver. Oi, Edu. O quê? O que você quer? Vai embora. Como assim? O cara me liga. O cara me liga. E fala o que eu quero. Vai embora. Muito bem feito. Troféuzinho de qualidade, hein? Parabéns. Pene ligando. Opa, Pene, 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 Pene. Atender. Oi, Edu. Estou ensinando o Vincent e a Jasmine hoje. Eles são muito elevados, blá, blá, blá. Aquele papinho de sempre. Mas ela me ligou. Cara, como que é bom. A gente se sente especial. A pessoa liga para a gente do nada. A gente está fazendo os corres aí, zoando o prefeito por aí. E a pessoa liga para saber como é que a gente está, para bater um papo. Amor, amor e amor. Maravilhoso, cara. Me senti especial e amado agora. Obrigado, Pene. Esse celular faz mais algumas coisinhas aqui, ó. Snake. Ah, o famoso jogo da cobrinha. Se você tinha... Você é das antigas? Fala para mim. Não. Se você tinha um celular mais antigo, o que tinha para fazer no celular? Tinha internet? Não tinha. Dava para ligar para os outros? Não dá. Não tinha crédito. É muito caro. Mas tinha o famoso jogo da cobrinha. E os caras implementaram aqui. Vamos ver. Pressione espaço para começar. Controle esquerda e direita. Setinhas. Ok. Vamos tentar. Caraca, não tem um para baixo aqui. O jogo é todo 3D. Ah, eu vou pegar o jeito aqui. Com a esquerda, eu viro para a esquerda. Ok. Com a direita, eu viro para o outro lado. Cara, está meio confuso isso aqui. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo virar. Beleza. Morango, 60 pontos. Ai, meu Deus. Cara, é meio confuso esse negócio aqui. Você tem dois direcionais só. Não dá para mexer para cima ou para baixo. Tomando um olé do negócio aqui. Ok. Cara, estou pegando o jeito aqui. Se aumentar a velocidade vai ficar muito complicado, cara. Porque é confuso. Ai, meu Deus. Quase bati. Caramba. Esse negócio está ficando... Ai, está ficando confuso. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Quase, velho. Cara, é muito. Vocês não estão entendendo. Esse negócio... Ai, meu Deus. Bati. Esse negócio é muito complicado, cara. Para um lado e para o outro. Não tem... Cara, buga. Buga muito o cérebro do jogo da cobrinha. Cara, vocês não estão entendendo. Você é burro. Super nostálgico. Tem uma televisão. Escolha o canal. Previsão do tempo vidente e o primeiro trailer. Legal. Deixa eu ver se eu estou com sorte. Os espíritos estão de bom humor hoje. Acho que você terá um pouco mais de sorte. Ok, tem alguns joguinhos aqui mais modernos. Não é só o jogo da cobrinha, não. Tem Junimo Kart e o Rei da Pradaria. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Pegou a cerejinha. Errou! Nossa, cara. Eu sou... Eu sou... Você não está entendendo. Eu sou tão ruim nesse jogo. Mas tão ruim. Muito ruim. Fora isso, tem o Rei da Pradaria também. Tá easy, cara. Tá easy. Tá easy. É só eu falar com o Morro, ó. Os espíritos estão de bom humor hoje. Catálogo. Papel de... Cara, tem o catálogo de papel de parede na mão aqui. É comodidade da compra online. Hoje em dia não tem nada de ir lá no PR e comprar catálogo. Que? Esquece isso. Agora é compra online, galera. Nossa. Tem o catálogo de mobília também. Dá pra comprar aqui cadeiras, banquinhos. Quadro. Quadrinha legal, hein. Tem o catálogo de sementes. Será que o PR que está vendendo online abre um e-commerce agora? Caramba, o gado está moderno. E essas são algumas funçõezinhas básicas aqui do nosso smartphone moderníssimo. Eu vou deixar nos comentários ou na descrição do vídeo o link pra você baixar esse mod que é bem legalzinho. Vale a pena você dar uma olhadinha nesse smartphone moderno aí. Galera, obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Tchau.